Veneno! Fui eu quem quis, quem te beijou, minha primeira vez, e quem descobriu teu corpo, fui eu. Fui eu quem quis, amigo, teu coração, em ti, venci, 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 amada, gente, amor, apaixonada, teu primeiro beijo, força a mim, por isso estou feliz. Fui eu quem te beijou, minha primeira vez, e quem descobriu teu coração, em ti, venci, 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 venci. Teu olhar, foi a primeira vez, tudo que eu mais queria, foi meu, eu sou. Fui eu quem descobriu teu coração, em ti, venci, 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 venci. Fui eu quem descobriu teu coração, em ti, venci, 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 venci. Fui eu quem descobriu teu coração, em ti, venci, 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 venci. Fui eu quem descobriu teu coração, em ti, venci, 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 venci. Pessoal, quer ver só? Pessoal, pessoal. Que bonitinho, chega mais eu, vamos aqui pra frente? Eu tô tão feliz de ter você aqui no programa, com uma vida nova, né? Pois é, agora Nil, solo, tá sozinho, uma carreira só ele, agora com o discão que eu acabei de ganhar. Ainda não mostra, ainda não mostra, isso daqui é surpresa. Calma. Que você viu só a reação do pessoal. Olha o discão do Nil, pela gravadora CBS, com tudo, hein, Nil? Olha a contracapa, deixa eu até ler o que o Nil escreveu pra mim. Mariane, um beijo com todo o meu carinho, Nil. Olha a contracapa, gente, atenção, atenção, meninas! Agora, dentro do discão, olha essa foto, gente, dá um close. Meu Deus do céu, tá bem aquele jeito, assim, menino abandonado, né? De ponte de casa e tal, e tal. Oi, Nil, que gostoso. Sabe o que eu senti? Eu senti que você já estourou, já arrebentou a boca de balão. Ei, Nil, e aí, fala pra gente sobre esse novo trabalho bonito e quem é que tá te produzindo? Depois de tanta coisa que você falou, eu fiquei até sem voz agora, eu fiquei até sem jeito. Poxa, foi um trabalho que demora um pouco pra sair, a gente ficou uns nove meses trabalhando no disco, né? Desde a minha saída do Dominó. Mas foi feito com muito carinho, sabe? E eu acho que saiu bem a minha cara. Você perguntou quem tá produzindo, quem produziu foi o Roberto Marques, né, que produziu o disco. E eu tô sendo empresariado pela Renata Dagão Produções, né? Então a gente tá saindo agora aí pela estrada. Que chega, meu Deus do céu! Feliz que você tenha gostado, obrigado. Agora eu quero falar uma coisa, Nil. Olha, tudo que você precisar, estamos aqui. Queremos te dar uma força. O que você precisar, porque o Nil é uma pessoa que a gente percebe que batalhou bastante. Como ele falou, demorou, mas saiu aí. Tá com tudo, tá? É um discão de primeira classe. Parabéns Cvesse. Nil, muito sucesso pra você e volte mais vezes. Telefone pra show. Telefone pra show é o código 021 e o telefone é 325-3271. 325-3271. É isso aí, volte mais vezes. E agora nós vamos curtir o pé na longa. E daqui a pouquinho eu tô de volta. Sucesso, Nil!